Olha, nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como que você vai fazer vendas, vou te mostrar como que esses perfis aqui pequenos estão fazendo suas primeiras vendas, como eles vendem como afiliado, como é fácil vender sem audiência, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Oi, pra quem não conhece, me chamou o Caio, eu tô no marketing de tal faz um bom tempo, eu só ganho dinheiro usando minhas redes sociais, estruturas no orgânico mesmo, sem investir, e eu vou te ensinar aqui um passo a passo comprovado que alunos, inscritos meus fizeram e fazem vendas, suas primeiras vendas, esse vídeo aqui eu diria que é mais pra pessoas que não fizeram suas primeiras vendas e quer fazer sua primeira venda desesperadamente, pra você não sair desse vídeo porque eu vou te ensinar o passo a passo pra fazer sua primeira venda sem ter uma audiência, sem ter seguidores, sem ter pessoas pra você estar anunciando, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso pra quem você deve mostrar os seus produtos, pra cursos e tudo mais pra você estar vendendo. Tem um mini curso do zero até os 10 mil seguidores que eu ensino, do total zero mesmo até os 10 mil seguidores, vou tá deixando aqui o link na descrição, primeiro link na descrição pra você estar se cadastrando, é totalmente gratuito, tá? Só você pôr seu e-mail que você vai receber lá tudo certinho, ok? E eu queria dar mais um aviso aqui que é meu canal do Telegram, tá? Que é uma comunidade, se você não fez sua primeira venda também, lá tem muita gente que discute sobre isso, eu tenho um canal onde eu passo conteúdo e outro é uma comunidade, pra você tiver alguma dúvida você pode tirar lá também porque é uma comunidade muito boa, beleza? Então tá de graça, você pode entrar lá. Então galera, estamos aqui na tela do computador, antes de eu mostrar a técnica, eu queria falar pra vocês que a última opção aqui vai ser a melhor pra você estar ganhando seguidores, pra você estar ganhando seguidores engajados, tá? Pra você estar vendendo pra mais pessoas e mais pessoas. Então fica até o final do vídeo que é muito importante, a última é a dica mais fundamental pra você estar bombando aqui e vendendo mais ainda com uma filha. Mas aqui eu queria mostrar um perfil de um inscrito meu que tá lá no canal do Telegram, se eu não me engano na comunidade do Telegram ele tá lá, ele tem 1.200 seguidores, ele já fez mais de 5 vendas, eu acho, por aí ele já fez mais de 5 vendas, se eu não me engano eu acho que ele fez mais. Mas enfim, esse nicho aqui é muito bom, eu vou estar mostrando os nichos que você pode estar atuando pra você estar vendendo no Instagram. Mas calma, gente, eu vou ensinar aqui, como eu sei muito sobre Instagram, eu vou te ensinar sobre Instagram porque eu acho que é uma das formas mais fáceis de você estar vendendo como afiliado usa no Instagram. Enfim, ele tem 1.200 seguidores aqui, já fiz muitas vendas. É o seguinte, ele deixa o link de afiliado dele aqui e como muitas pessoas já me acompanham, eu recomendo que não deixem, né? Então agora a gente vai focar em deixar e vai fazer uma copy muito boa pra estar vendendo no Instagram. E pra quem não me conhece, eu segui dois e eu perdi, na verdade, um perfil de 100 mil seguidores que teria mais de 250 mil seguidores hoje em dia, porque tava crescendo 2 mil por dia. No atual é que já tá chegando nos 50 mil seguidores, eu tô crescendo devagarzinho também. E eu já cresci diversos perfis de 10 mil seguidores, eu tenho alunos com 10 mil seguidores, eu tenho acho que 5 alunos com mais de 10 mil, então é muito bom. Eu tenho aluno com 90 mil seguidores, amigos com 300 mil seguidores, 500 mil seguidores, ok? E eu vou te mostrar aqui o que funciona, porque a gente já testou. Se eu for tentar crescer um perfil até os 10 mil seguidores, eu cresço em menos de 2 meses. Eu tô pensando em abrir uma loja só pra isso, pra estar vendendo, porque 10 mil seguidores custa um preço bem legal pra estar vendendo. Mas enfim, vamos aqui pro vídeo de novo. Esse aqui tem 1.200 seguidores e ele faz vendas. Eu vou te ensinar como que você pode fazer isso que nem ele faz. Esse nicho aqui é muito específico, é um nicho que vende bastante, entre aspas, é mais fácil de vender porque é um nicho específico, é um nicho que a pessoa vai olhar, ô, eu preciso disso aqui, eu vou comprar. Aqui você pode ver que eu deixei aqui, eu já mostrei o nicho de comidas direto, porque é um aluno meu que tá na comunidade lá também, ele já mostrou pra mim, eu já pô, ele já tem resultado, eu sei quais nichos são referentes a esse que vende bastante também. Eu tava pesquisando no YouTube, no Google, essas coisas assim, e eu vi vários nichos que eu já sabia que era bem específico, que vendia bem até se fosse iniciar agora, mas eu só confirmei mais ainda, porque o nicho de animais vende muito fácil, muito fácil mesmo, então eu só tô mostrando aqui nicho pra você fazer sua primeira venda rápido, pra você pegar um nicho bem específico, pra você fazer sua venda sem muitas objeções, pra você vender rápido mesmo, ok? E o nicho de animais se encaixa nisso, principalmente no de cachorro, porque cachorro quase todo mundo tem, muita gente tem, na verdade, muita gente tem de verdade cachorro, e você pode vender o que? adestramento de cachorro, pode vender biscoito pra cachorro, receitas, na verdade, receita caseira de biscoito pra cachorro, acho que vende muito, vende muito mesmo, eu tava pesquisando no YouTube, eu achei um cara que tava vendendo bastante, com 500 em dúvidas, nicho de cachorro e de gatos se encaixam na de vender rápido. Você pode ver que isso aqui é um perfil de nicho, e o legal desses nichos que eu tô mostrando aqui pra vocês, é que você não precisa criar uma audiência, que nem eu ensino aqui pra vocês, que nem eu ensino no minicurso, é, eu sempre recomendo criar uma audiência, porque você vai vender muito ao longo prazo, mas esses nichos aqui você pode fazer, e pode vender muito rápido, você pode vender até no primeiro dia, porque a pessoa, ela não conhece, e você vai mostrar uma oportunidade pra ela, então isso é muito legal. Ó, cachorro, eu não sei se eu vou achar tantos perfis de nicho assim, porque tem muitos perfis que é só de memes e tudo mais, mas enfim, o uso de nicho deve tá bem escondidinha, mas vende muito você abordando essas pessoas que amam seus cachorros, e então envolve amor e tudo mais, ó, você pode ver aqui, não sei se isso aqui é, mas ó, enfim, ele monetiza colocando o site dele, provavelmente ele deve vender, provavelmente ele deve só um blog também, mas é muito bom você vender, porque as pessoas gostam muito dos seus cachorros, elas querem comprar, querem o melhor pra eles, e vende muito rápido, vende muito. Outro nicho aqui visual é o que eu falo pra você, mas esses aqui são os que mais vendem, tá? O nicho de uns que eu falo pra vocês, muita gente não tá precisando fazer a sua primeira venda, porque precisa criar a sua audiência, depois que você tem uma audiência consolidada, uma audiência criada, é mais fácil mesmo de você tá fazendo vendas, e enfim, nicho visuais aqui, o de crochê e o de receitas, que é receitas, enfim, receitas de tudo, tudo que você imaginar, é do ramo alimentício, beleza? Então tem que ser de crochê ou receitas, porque esses são os que mais vendem bem. Eu tive alunos que já vendem muito, muito mesmo, porque crochê é bem focado a alguma técnica que as pessoas não, tipo, aprendem sozinha, beleza? Então o crochê se for algum curso online, beleza? Então eu ensino ela a fazer crochê, então é bem específico. Agora receitas, receitas também, as pessoas não sabem, elas querem aprender, e receitas é muito bom, tá? Esses dois nichos aqui eu vou estar deixando pra você, crochê e receitas, que são nichos visuais, nichos visuais eu sempre digo que é um nicho que você posta uma coisa e as pessoas curtem, é uma coisa bem visual mesmo, que serve muito pro Instagram. Unhas, por exemplo, é visual, maquiagem é visual, crochê, enfim, beleza? Então você pode pegar aqui esses nichos aqui pra você estar iniciando suas vendas no Instagram com pouca audiência. O segundo passo aqui pra você estar vendendo sem a sua audiência, olha, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar a melhor forma pra você estar ganhando seguidores engajados, pra você estar vendendo muito, pra estar triplicando sua venda, se você fizer isso aqui vai triplicar suas vendas, beleza? Então fica até o final do vídeo. O segundo passo, você tem que ajustar seu perfil pra estar vendendo. Como isso, Caio? A gente vai fazer copy matadora, eu sempre ensinei a não vender no início, não vender no início, mas agora a gente vai focar em vender no início, a gente vai criar pra vender, beleza? Então a gente vai ajustar aqui o perfil tudo bonitinho, a gente vai criar uma copy pra ele, a gente vai analisar tudo, beleza? Então o primeiro passo aqui, a gente tem que fazer a Bill. A Bill é o seguinte, se você não sabe sobre o produto, eu recomendo que você estude, antes de você criar o seu perfil, escolha um produto, beleza? Pede que a gente escolha o nicho aqui de hambúrguer, hamburgaria, não sei como que chama isso aqui, mas enfim, a gente vai definir o nosso curso que a gente vai vender, alguma coisa assim, beleza? E a gente vai ver a página de vendas, vamos vir aqui na página de vendas, desse produto aqui, que eu já vi antes, e é uma página bem bonita, bem estimativa mesmo, você pode ver aqui, você pode ver que tem várias promessas aqui, que eu tenho um faturamento de 10 até 50 mil por mês com hambúrguer ou delivery, beleza? Aqui tem mais uma, beleza? E enfim, aqui ele fala tudo sobre o produto, e você deve olhar aqui a página de vendas pra você estar estudando, aqui ele fala todas as técnicas que tem, pode ver, como montar seu hambúrguer, do absoluto zero, qual carne utilizar, qual ponto, enfim, beleza? Aqui é todas as técnicas, eu acho que é todos os módulos, que ele ensina, e parabéns, você acaba de ganhar dois bônus, aqui entrega bônus também, é bom você ver os bônus, até salvar esse certificado aqui, salva a imagem do certificado, pode vir aqui também, pode baixar os vídeos, aqui todos os módulos, aqui eu acho que é os dois bônus, aqui é os dois bônus, e aqui é muito matador aí pra vocês, você tem que pegar a promessa do seu curso, você vai lá pegar a promessa, tudo certinho, e você vai montar a sua bio, beleza? Essa bio aqui, eu não recomendo que vocês façam ela, eu não ensinei ele, tipo, não mostrei um caminho certo pra ele estar fazendo, ele só mostrou e eu só vi, e ficou por isso mesmo, e eu não ensinei ele, enfim, não usem isso aqui que ele usou agora, porque isso aqui, quem tem celular, tipo, não antigo, mas sim desatualizado, alguma coisa do tipo, tem alunos meus lá no grupo da comunidade viral, muitos deles falam que isso aqui não aparece, fica tipo uma marquinha preta, assim, não aparece, não dá pra ler, isso aqui também, ó, você pode ver que tá preto, né, tem pessoas que não conseguem ler nada que tem aqui, você vai ter que colocar a promessa do curso, logo na primeira linha, 10, acho que ele falou, 10 a 50 mil reais por mês como hamburgaria, aí, vindo aqui pra você fazer a bio, você vai ter que ir lá na página de vendas, você vai ver a promessa inteira, você vai colocar todas as promessas que der, aqui na bio, beleza? você vai lá, porque o produto, o produto tem que ser bom, tá? O produto tem que ser bem bom aí, que se importa com os afiliados também, aí, se tiver uma promessa forte mesmo, você vê que é forte, você vai, estrutura tudo bonitinho, é, faz alguma coisa, eu recomendo que você não usa tanto emoji, eu só não vou estar mostrando aqui pra vocês, porque eu não consigo criar uma conta agora, mas, enfim, você vai ter que fazer tudo isso aqui, é, esquece tudo isso aqui, que tá aqui nesse perfil, esquece tudo, tira tudo isso daqui, e coloca a promessa do curso lá, que você viu na página de vendas, outra coisa importante, que vocês já leram aqui antes, destaque, stories diários, e descrição dos posts, enfim, você vai ter que postar muitos stories, eu recomendo que você pegue um produto bom, como eu disse pra você, pegue um produto muito bom, que ele se importa com os afiliados, pra ele estar deixando o material que você está usando, ou você pode criar também, que eu recomendo que você crie, porque dá pra você usar mais, como eu digo, promessa, beleza, você pode prometer mais, não mais do que o produto serve, mas, é, conseguir fazer uma promessa legal, melhor assim, ok, é, você vai usar os destaques, você vai postar no stories, depois vai mandar tudo pro destaque, é, naquele perfil eu mostrei pra vocês também, e stories diários, é muito importante que você poste, todos os dias, nos stories, pra tá, pra as pessoas verem, e você conseguir, fazer um desejo maior na pessoa também, e a descrição dos posts, é a descrição, a descrição do post é essa aqui mesmo, ó, você pode, você pode ver que aqui, ó, ele faz, ó, aquela chamada pra ação, beleza, aqui, ó, acesse mais rápido, aí, ó, aqui já vai direto pro perfil dele, beleza, então, é, você faz uma descrição pro seu post, faz os destaques, tudo bonitinho, posta todo dia, que nem ele faz aqui, ó, pode ver aqui, ó, quatro horas atrás ele postou, ainda tem uma escassez aqui, ó, que acaba meia noite, beleza, ó, curso de hambúrguer, e tudo mais, então, é muito legal, ele vende bastante mesmo, eu não tô brincando com vocês, ele vende bastante mesmo, depois eu vou dar uma dica pra ele melhorar aí, a build dele, e depois se você quiser dar uma, pegar uma ideia com ele, pode vir aqui, porque eu vou ajudar ele, beleza, depois de você ajustar todo o seu perfil, deixar ele tudo bonitinho pra vender, é, que a gente vai tá focado mais em vendas também, beleza, então, aqui, ó, o segundo passo foi esse, agora a gente vai descer aqui, e a gente vai pra parte, opa, vocês viram aqui o quarto, mas enfim, é, a gente vai pro terceiro passo, que aqui é o direct, barra abordamento, que você vai sim precisar abordar as pessoas, é, eu vou tá deixando alguma ideia pra você tá fazendo, é, eu sempre recomendo que você faça o seu script de vendas, que é aquele script que é uma conversa com o seu avatar, que é aquela conversa que você sabe que é direcionada a vendas, eu faço isso no lixo de unhas, então, eu já deixei, eu vou tá deixando um download de um script de manicure, pra você ter uma ideia de manicure, beleza, então você vai pegar uma ideia, você tipo, sei lá, pode mandar oi pra pessoa, pessoa do seu avatar, que tem interesse no seu produto, manda um oi pra ela, depois vai ter uma conversa, depois que você tem uma conversa inteira, você pode pegar as melhores partes, as partes que você viu que avançou na conversa, ficou mais próxima da compra, você pode colocar todos nos scripts, depois você pega e manda pra uma pessoa, depois que ela responder, pega e manda a segunda parte, é aquele script que você só copia e cola, beleza, mas se ela começar a desviar, você pode conversar normal com ela, pra você fechar sua venda, ok, então é o seguinte, você vai ter que montar o seu script, aquele script que é do início até o fim, de cópia e cola, copia e cola, copia e cola, beleza, mas eu queria dar uma estratégia nova pra vocês aqui, que é o seguinte, tenta o máximo possível usar os stories, pra estar chegando nessas pessoas, que é o seguinte, é, pode perguntar qualquer coisa no seu stories, você já fez algum curso de hambúrguer, alguma coisa assim, você sabe fazer essa técnica, você é boa nisso, aí no final você pode colocar, você já fez curso, já fez algum curso, aí, pode colocar depois, você tem interesse em fazer um curso de hambúrguer, quem responder sim, galera, é muita gente que responde, tá, não é todos que querem comprar, mas sim, elas querem fazer, e a pessoa vai reagir ao seu direct, seu direct não, a pessoa vai reagir aos seus stories, e você vai mandar uma mensagem pra ela, e a melhor aqui de todas, é o final que eu deixei pro final, por último pra vocês, que é o seguinte, ganhar muitos seguidores, com o seu Instagram, e é o seguinte, é, eu não mostrei nenhuma técnica, pra você estar ganhando seguidores, mas eu vou estar falando aqui, bem rapidinho, uma técnica aqui, que você pode fazer dentro do Instagram, que é o seguinte, você vai ativar todas as notificações, dos perfis de nicho, igual ao seu, grande, é, você vai chegar lá, vai ser o primeiro a chegar, e quem for curtindo, você já vai seguindo, beleza, porque a pessoa já vai estar online, e enfim, vocês entenderam, e, ok, agora a gente vai fazer o seguinte, você pode criar um grupo, direcionado, ao nicho que você for vender, é um grupo no Facebook, e eu criei um vídeo, só sobre isso, eu tenho um grupo, tenho dois grupos na verdade, um que está chegando nos 100 mil, membros, e o outro que está chegando nos, 40 mil, por aí, enfim, eu ensino tudo nesse vídeo aqui, eu vou estar deixando, o link na descrição, pra você estar assistindo esse vídeo, galera, eu estava falando aqui pra vocês, mas é melhor mostrar aqui na tela mesmo, pra vocês não terem dúvidas, e enfim, ok, eu estou aqui no meu Facebook, pode ver o que é um grupo de manicure, eu estou aqui no grupo, esse grupo aqui, tem 82 mil membros no grupo, e é o seguinte, eu faço o que, eu venho aqui, ó, você pode ver que aqui tem uma chamada, pra pessoa ir pro meu Instagram, esse não é o meu foco, não é assim que eu cresço, meus perfis Instagram, mas isso aqui, é uma estratégia a mais, que eu comecei a fazer recentemente, aí, que está dando muito certo, aqui eu deixo o link, e faço as pessoas irem pra lá, e recentemente, eu fiz um post fazendo assim, estamos entregando presentes, para manicures, que é algum ebook, alguma coisa, isso que é digital, aí as pessoas, comentaram, seguir aqui, eu estou enviando presente, pra quem está seguindo, isso aqui, eu estou vendo seguidores, engajados, que importam, porque é um grupo grande, isso aqui, eu recebi recentemente, dois grupos meus, que eu tinha perdido, enfim, é isso aqui, que você vai ter que fazer, criar o seu grupo, beleza, você vai criar um grupo aí, do Facebook, e você vai enviar, tráfego pra esse grupo, espero que você tenha gostado, desse vídeo, espero que você aplique, tudo isso que eu mostrei pra vocês, pra estar vendendo, sem audiência, e você vai ter que fazer um script, criar um nicho, bem específico, que eu mostrei pra vocês, e vocês vão conseguir, fazer sua venda, e é isso, e até o próximo vídeo, tchau!